Boa noite, amigos do canal Carlos G. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Gente, estou passando aí os jogos da Mega Sena registrados, que corre hoje 65 milhões de reais. Só deu para a gente estar fazendo aí só 50 jogos, infelizmente. Mas nem sempre a gente está tendo dinheiro para estar jogando. Então, parabéns aos participantes. São 50 jogos, mas são 50 esperanças, tá, gente? São 50 esperanças. Então, confie, acredite e vamos aí. Bola para frente, que atrás vem gente. Estão dando aí os 50 jogos de hoje. Concurso 2390, gente, que corre hoje, 14 de julho. Está vendo aí, gente? Então, parabéns a todos vocês que estão participando aí. E vamos torcer que se sair, que saia para nós, né? E se não sair para nós, que acumule, né, gente? E está aí, gente, para quem quiser participar aí dos próximos jogos aí, que é Kina, Roto Fácil e Mega Sena. Meu zap é o 319-8862-0354. A gente vai estar aí na descrição do vídeo. E qualquer informação, gente, é só pegar comigo também aí, pelo meu próprio zap, que eu já falei que vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado, uma ótima noite e boa sorte a todos, gente. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos compartilhar o vídeo aí com os amigos aí, porque a resposta está tendo aí, né, um canal para eles poderem apostar, né, gente? Que está difícil aí, um canal de confiança. Muito obrigado, uma ótima noite. Falou, Carlos G, você sabe quem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí